Eu recomendo que esses meninos velhos que não obedecem o pai e a mãe façam isso, viu? Aqui, tá aqui outra caixa de maribonde Acabamos, desafiou pra eu tirar Vou tirar de novo Ó, devagarinho, que é eu Vai, Vicente, filma aí Peraí, deixa eu filmar aqui a caixa Aí, a caixa, filmou? Pronto, filmou? Já vai, homem Tô filmando não, se tu é viado Daqui, tu vem, ó, daqui, Vicente, olha Vem, Vicente, daqui, me ó Já vai, né? Olha, olha É eu aqui, viu, ó Ó, tá vendo? Aqui não tem negócio de correr, não, hein? Ai, doeu Ai, não sei o que não, ó Que é firme e forte Ferrou aí, o que quiser, ó Aí, ó Aí é eu Tá vendo? Aí, ó Duro não, ferro Quando minha coluna dói Eu mando a mulher lá em casa fazer assim em cima Eu ainda vou cobrir o rastinho, ó É eu Aí, ó Tá vendo? Ó, acaba disse que maribondo Manso É mais manso Mas a ferroada é pior Os bidongos, olha Eu já tirei outra caixa ali Tá aqui, viu, papai Tá aqui, viu, papai? Olha, é imundo, hein Imune Imune mesmo Imundo é quem não tomou banho, hein, caralho Cara a correta, cara Tchau Tchau A CIDADE NO BRASIL